Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, essa bacia aqui de suculenta, como ela já está uma árvore, vê que coisa mais linda. Precisando de uma manutenção, que eu não vou fazer mudas dela, e sim vou estar tirando as folhinhas, limpando, fazendo o necessário. Vou mudar o substrato, ver o que precisa, porque ela está tipo uma arvorezinha, vê que coisa mais linda essa suculenta está. Vou ver se ela está com algum problema na raiz, porque ela estacionou aqui. Não sei se ela está no período de dormência, não sei se ela está com algum problema na raiz. Então a gente tem que verificar, vou tirar todas e estou vendo que tem algumas formigas aqui. Então pode ser que ela esteja com alguma colchonilha por aqui. Então eu vou olhar direitinho, vou fazer a manutenção em umas que estão precisando aqui, que eu sofri de algumas. Muitas eu vou fazer decapitação, fazer mudas. Então tem muitas suculentas aqui que vão fazer decapitações, mudas. Vou mostrar aqui para vocês essa daqui. Vê que coloração linda, como está linda esse burquê. E ela está toda pendendo, vê como essa suculenta fica linda. Para você ter num vasinho aí de parede, fica show. E a rega dela é uma ou duas vezes na semana. Elas gostam mais de um pouco de água. Agora no tempo da chuva, como estava chovendo muito aqui, elas ficaram com essa coloração. E vê que coisa mais linda. E está crescendo bastante ao redor. Então dá para fazer bastante. Eu vou estar tirando das bordas aqui. Eu vou estar tirando todas das bordas. Para fazer mais mudas, fazer mais algumas bacias dessa aqui. Porque se alguém quiser, ele assim é um arranjinho. Vê que coisa linda. Está tipo um tapete mesmo. Está muito linda. Então a gente tem que fazer a manutenção dela. Tem que ver como é que está o substrato. Se a raiz está bem. Porque já faz uns seis meses ou mais que eu fiz a mudança. Eu fiz o replante dela. Coloquei só algumas. Então a gente vai fazer junto. Eu replantando. Fazendo um arranjo desse aqui. Para vocês verem como é que eu faço. E como é que vai ficando. Então vou mostrar para vocês tudo direitinho. Como é que é a rega. Depois que a gente corta. Como é que a gente vai fazer a rega. Com quanto tempo a gente faz a manutenção. Porque é importante a gente fazer a cada um ano. A manutenção das nossas plantas. E está olhando também o substrato. Fazendo adubação. Porque a gente tem que fazer a adubação da nossa suculenta. Porque senão ela não se desenvolve. Não dá esse aspecto aqui de saudável. Porque como a gente também precisa de remédio. A gente precisa de comida. Então elas também precisam. E a comida para elas é a água e um ótimo substrato. Que é a base de uma planta saudável. E também a adubação. Então essa daqui também eu vou estar fazendo essa manutenção. Vou estar fazendo a minha Mickey Whey. Porque a gente vendeu bastante lá agora na promoção. O que saiu bastante foi Mickey Whey. Saiu muita mesmo. Todas que eu tinha aqui foram vendidas. Então ela é maravilhosa. Então vou estar tirando essas folhinhas velhas. Essa aqui eu vou estar fazendo a manutenção. Essa aqui. E a gente vai fazer junto. Que eu quero mostrar passo a passo para vocês. Vou estar replantando também. Essas minhas. Minhas Black Prince. Porque como ela deu as floral. Ela estacionou aqui. Ela entrou no período de dormência. E olha o tamanho dela. Como ela ficou. Só ficou nessa. Essa aqui também eu vou estar replantando. Vou estar replantando esse arranjo aqui. Vou dar um jeito nesse arranjo. Colocar umas pedrinhas. Ver se eu tiro alguma suculenta. Vou tirar essa. Essa daqui eu vou ver se eu tiro também. Ou deixo. Eu sei que esse Ripsalis aqui eu vou deixar. Né? E está aqui. Muito linda. Vou estar fazendo replante. Dessas daqui. Tirando o caulezinho. Para as outras menores se desenvolverem. Dessa outra também. Que tem bastante no caulezinho. Já era para eu ter tirado. Dessa aqui também. Olha como está linda a minha Barambold. E olha só. Quatro dias sem regar ela. E olha só como ela já está. Um pouco já se desidratando. Principalmente as de cima. Como está se desidratando. Está muito linda. Mas está precisando de água. Então eu vou fazer uma reguinha nela. Sempre tirando uma folhinha velha. De uma de outra aqui. Que está com um probleminha. Que está com um probleminha. E olha o miolinho. Como eu disse para vocês. Como ia. Sai todinho. Está vendo? Essas outras aqui depois eu vou tirar. Deixar essas daqui crescer mais. Para mim está tirando essa outra aqui. Então depois quando ela crescer mais. Eu dou um corte nela. Está? Olha como está a minha. Deixa eu lembrar o nome dela. A minha Madiba. Vê como ela está já grande. Que coisa mais linda. Eu vi a adubação nela. A outra. Essa aqui. Pequenininha. Foi o mesmo tamanho dessa. Então essa cresceu bastante. Essa aqui. Porque eu tirei bastante folhinha dela. Senão estaria do mesmo tamanho dessa daqui. Então essa daqui. Eu só vou fazer mais alguma adubação. Né? E deixa eu ver qual é que eu vou mudar mais. Essa daqui ó. Vou ter que estar mudando também. Essa. Né? Vou estar fazendo a mudinha dessa também. Porque ela ó. Ela está grande. Eu não vou cortar. Eu vou deixar ela assim. Vou deixar pelo menos umas duas aqui. Para acompanhar essa. Para ficar uma arvorezinha. Vai ficar a coisa mais linda. Quando eu tiro esses bebezinhos. Vocês vão ver a diferença. Como vai ficar lindo né? Muita gente tira não. Mas tem que tirar. Porque também tem um bichinho aqui comendo. Ó. Um bichinho comendo. Então eu tenho que fazer as mudinhas. Vou estar fazendo a muda também. De colherzinha de prata. Colherzinha de cobre. Porque muita gente está pedindo colher de cobre. E eu não tenho. Então eu vou estar fazendo a muda. Né? Eu tenho apenas uma aqui disponível. Né? Uma muda da colher de cobre. Quem quiser. Quem for de Recife. Já encomenda que a gente vai levar. Tá certo? Ó. Dessa sangue de dragão aqui. Que muita gente me perguntou se eu tinha. Dessa gigante. É. Ainda está enraizando. Eu tenho duas mudinhas. Mas está ali enraizando. Quando enraizar. Eu digo para vocês que tem disponível. Ela fica enorme essa daqui. Ó. Eu vou ter até que dar uma decapitaçãozinha nela de novo. Porque o substrato. Né? Já desceu bastante. Ela está lá embaixo. Então eu tenho que dar mais nutriente para ela. Né? Adubação eu já fiz. Ó. Algumas folhinhas que eu botei para nascer. Apodreceu. Dessa daqui. Né? Como estava na chuva. Folhinha a gente não pode deixar na chuva. Né? Para não molhar. Quando tiver com raizinha que a gente faz a rega. Mas antes disso a gente não deixa molhar. Ó. Outra aqui que eu tenho que fazer também. Ó. A mudança. Eu vou cortar essas duas. Tem outra aqui da gigante. Tem vários filhinhos aqui embaixo. Essa daqui ó. Que eu não sei o nome dela. Quem souber a ideia dessa. Dessa gigante. Eu não sei a ideia dela. Mas ela está ficando linda. Linda, linda. E olha só essa coloração dela. Ela era bem verdinha. E olha. Não sei a identificação dessa. Não sei se Júlio sabe. A identificação dessa aqui também. Né? Mas quem souber pode deixar aqui nos comentários. Que eu agradeço. Tá gente? Agradeço mesmo. E como ela está no vasinho de barro. Eu estou vendo que está precisando muito de rega também. Ela está desidratada. Como estava chovendo aí eu não queria fazer a rega, né? E olha que linda essa daqui. Como ela está maravilhosa. Essa aqui ela não é uma malna. A malna é essa. E essa outra aqui ó. Muita gente também querendo essa muda dessa daqui ó. E essa daqui eu tenho as mudinhas ali no caulezinho. Que eu ainda não fiz a muda dela. Está ainda no caulezinho. Vou ver se eu faço e deixo enraizar. Aí quando tiver eu mostro para vocês disponível. Olha que linda essa outra aqui também. É marrogane, né? Não sei. Essa daqui ó. Também. Júlio disse que era marrogane. Mas eu acho que essa aqui não é não. Eu estou vendo ela com uma coloração tão diferente. E a marrogane ela fica bem marronzinha, né? Vamos ver agora no verão. Quando começar o verão. Se ela vai ficar da cor dela mesmo, né? Marrom, né? A gente vai ver. Pronto. Mudas também eu vou fazer ó. Da Fred e Ives. Olha como ela está enorme essa Fred e Ives. Vou estar até tirando essas folhinhas velhas. E tem uma aqui que já está querendo dar um olhozinho negro. Então a gente já tira. Como eu disse para vocês, né? Se tiver alguma folhinha afetada. Aí você já vai e tira. Eu estou vendo uma pontinha aqui. Aí eu já vou e tiro. Gosto muito de falar para vocês a verdade, né? Então quero que muita gente agradeceu. Porque salvou suculentas, né? Salvou plantas com folhagens também. Então ó, a gente tira nessas folhinhas que estão afetadas. Eu estou vendo umas aqui. Eu vou tentar colocando o acaricida que eu gosto de usar, né? Ó. Essa daqui já perdeu bastante folhinha por conta da umidade, né? Muita água estava por aqui, ó. Todas essas daqui também, gente, é para mudar. Para mudar. Para mudar. O substrato está lá embaixo. Coloquei aqui, ó. Ó, como ela está desidratada. Uma planta desidratada aqui já está se desidratando, ó. Quando ela fica mole. Quando ela está durinha. Ó, essa aqui também está. Ó. Essa aqui não está, ó. Como ela fica bem durinha. E a cabecinha da Baramboldi. Que ela tinha pegado bastante conchonilha. E ela se deformou. Então eu coloquei aqui, ó. Já faz uma semana. E olha só como enraizou. Já enraizou super, tá vendo? Aí eu não gosto de estar tirando, mas foi para mostrar para vocês, né? Então eu vou voltar. A gente está fazendo a rega direitinho. Porque vê como ela fica desidratada. Quando ela está concentrando. A... Foco na raiz, né? Eita. Agora não quer ficar mais. Ó. Deixa eu colocar ela aqui direitinho. Depois eu replanto ela direitinho. Tirar ela daqui porque ela estava no chão. Tem que ter cuidado, né? Então é isso aí, gente. Essas são as que eu vou replantar. Né? Vou fazer mais mudinha dessa calanchoe. Essa outra aqui, ó. Aconteceu um acidente com ela. Ela caiu, ó. Essa é uma gigante. Uma híbrida, né? Aí, ó. A parte todinha aqui, ó. Desse lado. Desse lado. Caiu todinha. Então a gente tem que estar fazendo o replante dela novamente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Qualquer dúvida, você fala comigo lá pelo Instagram. Né? Que é joseflor4. Que eu tento ajudar vocês, tá certo? Ó. E folhinhas assim, ó. Da Jade, ó. Isso aqui é um probleminha. Tá vendo? Tem que usar uma carecida. Tenta usar na raiz. É... O... Meu nome, meu Deus. A água oxigenada. Né? Porque se for algum problema que vem da raiz, já combate. E também usa uma carecidazinha assim, por cima. Então, eu sempre tenho que estar fazendo esse controle. Tá certo, gente? E sempre fazendo adubação. É muito importante a adubação. Tá? Então fica aí com essas dicas. Espero que vocês coloquem em prática. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Né? Beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Olha que coisa mais linda da Glauca. Perfeita. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. E muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E vocês que estão chegando, né? A gente... Quero agradecer os 13 mil inscritos. Quase que eu esqueci novamente. Né? De agradecer a todos vocês que estão chegando. Vocês que já faz bastante tempo que estão aqui no nosso cantinho. Desde o comecinho, né? E muito, muito obrigado. Beijos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Tchau. Tchau.